Salve galera, bom dia, bom dia, bom dia pessoal, muito bom dia, 8h30 da manhã, 8h29, relógio virando daqui a pouquinho. Pessoal, depois de muito, mas muito, mas muito tempo sem vídeo, vamos até ir com a rotina agora, porém de uma forma diferente galera, todos estavam acostumados a ver vídeo nas BRs, nas cidades do Brasil afora, dentro do carro e depois vou fazer um vídeo explicando direitinho para vocês tudo o que aconteceu, andamos passando os problemas ano passado, não teve mais como nós permanecermos na empresa e tivemos que sair né galera. E agora estou fixo aqui em Goiânia, vou ficar mais quieto aqui na região aqui entre Goiás e Tocantins e depois vou fazer um vídeo explicando para vocês aí tudo direitinho o motivo, falando o que é que é né. Outro problema pessoal que tivemos aí foi que o meu canal, esse canal aqui foi hackeado né, então tive um problema aí de hackeamento do canal em fevereiro desse ano né. Hackearam aí o canal, não consegui fazer mais nenhum tipo de postagem, colocar nenhum vídeo na plataforma né. Tentei mexer com advogados, advogados que eu achei aí cobraram muito caro porque quem hackeou o canal né, quem tinha feito lá todas as alterações, alterou o número de recuperação, alterou o e-mail de recuperação, como eu não sei, já tentei descobrir isso, como que os caras conseguiram fazer isso né. Tem lá a verificação em duas etapas e tudo mais, mesmo assim, é hackearam o canal. Estava até conversando ontem com um inscrito aí que é o Jairos lá do Rio de Janeiro, abração para você Jairos. Abração aí para o seu esposo meu irmão. E, sinceramente, não entendi né, então hackearam o canal, graças ao bom Deus não apagaram vídeos né, porque geralmente a galera apaga muitos vídeos aí, mas nesse caso meu não apagaram os vídeos, deixaram todos os vídeos ali inativos ali, ocultos né, no privado e acabou que não apagaram, graças a Deus, menos mal né. Então continuei com o número de inscritos, quase 30 mil, continuei com os vídeos né, os vídeos todos aí na plataforma e as visualizações, todas as métricas e as estatísticas né. Então, pessoal, como vamos ficar aqui a mais aqui na região de Goiás agora né, aqui em Goiânia, estou trabalhando uma empresa agora totalmente diferente, ramo de transporte e hoje estou de motoca né, vai ter um carrinho também para andar e aí a gente vai fazer alguns vídeos aí de Goiânia, mostrando um pouquinho Goiânia, todos esses detalhes da cidade né, já fiz muitos vídeos aí de moto aí, então a gente, vamos começar de novo aí né, tentar alavancar mais uma vez, certo, então foi isso pessoal, foi o motivo do sumiço né. Ano passado pessoal, em muitas das viagens né, fizemos algumas viagens aí na Bahia, gravamos aí a cidade de Barreiras, Luiz Eduardo, o trevo ali de Roda Velha, a divisa ali em Goiás, com a Bahia ali no Rosário, ali no posto Rosário, tem muitos vídeos ainda para colocar, então depois a gente, mas ainda vamos lançar esses vídeos ainda né. Então hoje vem aqui mais para, como forma de recado, falar para vocês o que aconteceu, muito relativo aí, muito por baixo, depois fazer um vídeo bem explicado direitinho para vocês aí né, e vamos fazer alguns vídeos legais aí pessoal, Goiânia, região aqui de Goiás, alguma das outras, das outras regiões aqui, beleza. Hoje sexta-feira, sextou né pessoal, hoje sexta-feira, é, eita, foi sexta-feira pessoal, sextou né, então, tempo seco em Goiânia, essa semana fez muito frio aqui, hoje são dia 16, 16, essa semana, essa semana fez muito frio aqui em Goiânia, foi um pouquinho complicado viu pessoal, muito complicado, é, bateu 6 graus aqui dentro de Goiânia, algumas regiões aí ficou 1 grau, ah Márcio, mas aqui na minha região, tal lugar, é mais frio tá, mas isso para a gente aqui é muito frio né. Pessoal, aqui é a Praça da Rodoviária, a estação do trabalhador ficou logo ali, era o antigo trem que chegava em Goiânia né, e essas barracas azuis aí que vocês veem, é a Feira Hippie, é a Feira Hippie, e a maior feira aberta né, uma das maiores feiras a céu aberto aí do mundo, uma das maiores feiras a céu aberto do mundo, aqui é a Avenida Independência, pega ali praça da Bíblia, vai até ali próximo à região ali do Lago das Rosas, então uma avenida bem extensa aí também, dá acesso lá na região de Campinas, dá acesso ali à região de Campinas né, Lago das Rosas, Centro, todas essas regiões aí mais centrais de Goiânia lá, dá esse acesso aí. E aí nós vamos chegar aqui próximo à Rodoviária, empresa que eu tô trabalhando agora, empresa que pertence a um amigo aí, é mais que amigo né, é um irmão, e fica aqui próximo à Rodoviária. Então é isso pessoal, meu muito obrigado a todos vocês, foi somente um recado aí rapidinho né, tem que fazer umas voltas aqui pra não ter que subir ali em cima do canteiro central. E por aí vamos né galera, espero aí contar com a compreensão de todos vocês, vamos fazer uns vídeos legais aí de Goiânia pessoal, compramos uma Insta 360, então dá pra fazer uns vídeos bem bacana aí, eu tô começando a lançar alguns vídeos lá no TikTok, Márcio Reis também, vão ver minha cara lá, né, segue aí Jairão. E por aí a gente vai ver a galera. Então é isso pessoal, beleza? É só um recadinho muito rápido e bem simples né, o motivo do sumiço aí, o que tinha acontecido com o canal e agora a gente, nós iremos voltar aí, beleza? Pessoal, forte abraço a todos vocês, meu muito obrigado, um bom dia, hoje sexto né, dia 16, amanhã sábado, dia 17. Então é isso aí galera, meu forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu pessoal, fui!